Cristian Dior no chão, yeah Coisas partidas, tudo no avesso Já vi que hoje tem confusão Eu já nem sei como eu te penso Tudo vira discussão, yeah Olho pra ti e nem reconheço Era tudo lindo no começo Bebe, eu confesso Às vezes me pergunto Onde tá a minha play, play, play Aquela que eu me apaixonei, play, play Eu juro que eu não sei, sei, sei Onde foi a minha play? Não consigo te reconhecer Tu sabes que eu ando embaixo imotivo E sem motivos tu magoas, fazes coisas pra me amulheceres Eu tenho tido cuidado ao contrário do que fazes E comentas com as amigas pra quem vai dizeres Devolva bem porque me apaixonei, please Tu eras o meu suporte e agora só me empurras Bebe, eu quero paz, não te cansa andar às turras Sinto com a mesma voz nas expressões Sinto-me a esforçar pra me amar em condições Balançar pra baixo em termos de emoções Com os olhos fechados pra não veres como os bons Eu não te digo por mal, mas dói Ver que todo aquele carinho foi, hey, pois Se for só impressão minha, responde, baby Onde tá a minha play, play, play Aquela que eu me apaixonei, hey, hey Eu juro que eu não sei, 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 hey Onde foi a minha play, hey Eu te dei amor a meu chanel Christian e Valentino, baby Nunca te faltam nada, baby Nunca te faltam mimos Eu era só um menino Quando nós nos conhecemos Diz como apagadamente tudo aquilo que vivemos Eu não sei se consigo, baby Pra onde foste sigo Tu eras o meu abrigo Deixei tudo para estar contigo, por favor Não deixa agora rirem de mim Se for só me lusar comigo, baby Já não sei aonde anda Aquela que entendia e que sempre me apoiava Aquela que os meus dias com sorriso melhorava Aquela que sou amor e carinha que cobrava Aquela que mexia com esse boi Confesso que ainda dói Amor da minha vida, eu nem sei para onde foi Devo estar aí dentro, se tiver que mando um oi Memutando perto, baby, eu te sinto longe Christian Dior no chão, yeah Coisas partidas, tudo no avesso Já vi que hoje tem confusão Eu já nem sei como eu te peço Tudo vira discussão, yeah Olho pra ti, nem reconheço Era tudo indo no começo Baby, eu confesso Eu já se me pergunto onde tá A minha bem, bem, bem Aquela que eu me apaixonei, bem, bem Eu juro que eu não sei, sei, sei Onde foi a minha bem? Eu já se me pergunto onde tá Eu já se me pergunto onde tá